E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Heroes Evolved E dessa vez eu tô aqui com o Venom, cara, pra trazer mais um vídeo diferente pra vocês Porque eu vou fazer ele Full Attack Speed, como vocês viram pelo título e pela thumbnail aí Então vai ser Full Attack Speed aí e o item que eu vou usar vai ser as Faras Bicolos que dá mais atributos do que só Attack Speed Então vamos ver como é que ele vai ficar, cara Primeiramente eu vou colocar a bota, né? O primeiro item vai ser a bota Pra ter uma velocidade de movimento e tudo mais também E depois o resto vai ter tudo as Faras Bicolos Tô nem vendo, malucão Nossa, pegou o kill da outra ainda, maluco, o que é isso? Beleza Por que que eu tô aqui nessa lane? Não sei Podia estar lá em cima? Podia Mas tá quebrando tudo aqui agora, então vamos continuar quebrando tudo aqui Pré-compra Boa Beleza, que a gente já levou Beleza, que a gente já levou Ah, não acredito, mano Conseguiu fugir ainda, filha da mãe Essa eu vou ter que rir, mano Ah, que delícia Passando carro de som aqui bem na hora, mano Bem na hora de gravar Oh, coisa chata Faz tua propaganda aí Faz, faz essa propaganda aí Beleza Vamos subir aqui e guardar o teleporte Pra ele ir pra baixo Quando precisar defender a torre embaixo, velho GG GG grande aqui, mano O time tá toda a mente dormindo Beleza 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 Ah, mano É mentira que esse filho da mãe vai fugir ainda Eu não acredito nisso Beleza Pude olhar a P aqui Defender Defender aqui embaixo de novo Agora tu não correu, né Filha da mãe Beleza Beleza Pré-cumpro de novo E vamos dá-lhe, cara Eu não sei o que vai dar aqui Já sei que eu vou vir pra cá Pra defender ali Já correu já Beleza Cara, a gente solou o Mikio, né Já era pra ela O Mikio tá ali ainda Vai pegar Vai pegar Quase Nossa, agora o time me salvou, hein Boa Agora esse filho vai matar Miner Nossa Beleza 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 Levamos ela agora Boa Sem mana Sem mana, time Não, eu vou dar um Recuperar aqui Não vou voltar pra base agora, não Quase completando aí a outra espada Ficou bom que ela é barata Tá ligado, mano Oxi Já era, filho Estourada Vaza Nossa Nossa Ainda me pegou, velho Pensei que eu tinha vazado Que ele travou ali na hora de empurrar Mas eu não entendi Pré-compra Vamos ter o velocidade de ataque, mano Tá louco Vinte e cinco Cinquenta Mais fechar Mais um item Da sete de cinco De velocidade de ataque É muita velocidade de ataque Beleza Mais uma torre Que a gente vai levar Aqui Não, né, querida Sim, não, né, Jack Essa minha arma Vai querer aqui Roubar meu buff Beleza Caraca de olho Aqui O path to purification Sai daí Sai daí Vai morrer, tia Boa Boa Vazamos Nossa Cara Foi pouco, hein Beleza Vamos limpar aqui Mais uma pré-compra aqui Fui para os vicores Mas não estou nem aí Vamos que vamos Sem muita velocidade De ataque, velho Olha isso, mano Caraca Ah, vazou Beleza Morri Ah, não estou Está de sacanagem Comigo esse jogo, cara Galera Comenta aí Se acontece isso com vocês também Às vezes o cara apertar Na habilidade De habilidade e não sair, velho Porque eu dei o push ali, né Dei a rucada ali Apertei a habilidade Da defesa E já apertei para ultar Também na mesma hora, tá ligado Não ultou, mano Daí foi ultar depois ali O bagulho Tá ligado Não entendi, mano Deixa nos comentários Se acontece com vocês Apertar na habilidade Duas, três vezes E ela não sair, mano Porque isso acontece direto Comigo aqui jogando, mano A pior da habilidade Não vai, tá ligado É muito ruim isso aí, cara Você tem que melhorar Você tem que arrumar Essa parada aí, velho Isso aí não dá, mano Isso aí estraga o cara na TF Já me ferrei muitas vezes Com isso aí, cara Jogando na rank, cara Muitas vezes Muitas vezes Entrava na partida Cinquenta mil vezes Tinha que apertar Para sair a habilidade Do bagulho É complicado, né Beleza Vou botar com tudo aqui Meu corpo é mais forte Que a arma Beleza E agora mais uma pré-compra A última Nossa, cara É muita velocidade de ataque Nossa, cara Que que é isso, velho A gente deve estar com muito dano Ah, ataca Puta merda Cara, não atacava, mano Caraca, velho Tá de sacanagem, né Pra que três itens iguais, velho Três? Eu tô com quatro itens iguais, filho Eu vou pro quinto Youtube e vídeo Beleza, galera Fechamos aqui Cara, podia ter pego aquele kill ali Mas, enfim Vamos ver como é que ficou o bagulho aqui O nosso frag Não ficou um dos melhores, cara Mas Consegui cumprir aí É O desafio aí, mano Vamos ver Quatro barra cinco Cinco auxílios Mano do céu Cara, olha ali, cara Só dispara os bicorras Que viajeira é essa, cara Deve estar rindo agora aí Dentro do nosso time Contro do meu time aí Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado E se você gosta de vídeo assim Já sapeca o like Que ajuda muito o canal E deixa nos comentários Deixem sugestões de conteúdo Desafios Feedback de vocês Beleza Como que eu posso trazer um personagem Enfim Deixa nos comentários aí Sapeca o like E se inscreve se você não é inscrito Ativando o sininho aí também Pra receber notificação de todo o vídeo novo E não perder nenhuma novidade aqui no canal Beleza Lembrando vocês, galera Pra se prepararem Que tá vindo aí o site Que eu falei pra vocês É... Que vai trazer muita novidade aí E eu vou ter o cupomzinho de desconto pra vocês Beleza E eu também vou tá vindo fazendo lives Então fica ligado Que vai vir muita novidade bacana pro canal Brigadão, galera Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis E falou E falou E falou E falou